Fala galera, eu fico mais contigo que fala dentro dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de uma nova série aqui pro canal chamada Dragon Ball Super E desta vez eu estou aqui com o meu amigo Tiff, olá Tiff Oi amigo Olá, e olha só, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo pelo menos sabe o que é o Dragon Ball Ou conhece, ou já conheceu, ou já ouviu falar E conhece que tem um mod chamado Dragon Ball aqui no Minecraft E Tiff, você já jogou esse mod aqui? Já, já joguei já amigo Já jogou? Então você é experiente nisso? Não, eu já joguei tipo o básico do básico do básico do básico do básico e do básico, entendeu? Você... Então qual que é o Super Saiyan mais forte? É o... É o Blue Ah, pelo menos você sabe Tá, e quem? Eu chutei Não, é isso aí, é isso aí, obviamente O Tiff é especialista, né Tiff? Fala aí, fala aí É, ô, claro Conta mais sobre Dragon Ball que você gosta Ok, o que você quer que eu conte, vai Olha lá, o Goku, ele aprendeu o Kamehameha, como é esse Kame? É, o Tiff sabe até, mas ele sabe bastante, olha só É o seguinte, essa daqui é uma série nova Porque eu vi que o Dragon Ball deu uma mudada, assim E ele vai vir várias mudanças novas, vão vir coisas diferentes Muito legais que vocês vão ver, assim Vocês vão falar, meu Deus do céu Pra quem assiste Dragon Ball Super vai olhar essas mudanças e vão falar Meu Deus do céu, isso é muito top Pra começar, por enquanto não houve tantas mudanças, assim, né Teve, por enquanto, só, tipo, algumas alterações em estatística, assim Tipo, vamos supor Você sabia agora, Tiff, que não é o Saiyajin mais forte? Hum, é qual? É porque, assim, um Dragon Ball Super tem quatro raças, se não me engano A Saiyajin, que ela é boa Tem a Namekusei, que é a do Piccolo, sabe? Você conhece o Piccolo? Hum, ah, sei, 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 sei Aquele verde, aquele verde E tem o Arcosian, que no caso é o do Frieza E tem o Humano Por enquanto, a raça mais forte é a do Piccolo, sabia? Oxi, não é do Frieza? O Frieza que é o mais top do rolê? Eu pensei isso também, eu pensei, tipo assim Se não é o Saiyajin, é o Frieza, né? Porque, vamos, vamos, né? Vamos dizer aqui, né? Convenhamos, né? É porque o Namekusei, que é a raça do Piccolo, não é tão bonito, assim Tão boa, assim, né? Mas, tudo bem, né? Eu acho que devia ser o Saiyajin ainda Mas o Saiyajin, ele tem uma coisa que Tipo assim, vamos supor Que no desenho é bem, bem aparente, né? Que no caso, toda vez que ele luta, né? Ele começa a lutar com uma pessoa Ele vai ficando mais forte, assim, na luta, entendeu? Vai ganhando mais força Sim Meio que ele absorve o poder E, na próxima atualização Eu ouvi falar, eu ouvi um site aí Que vai vir a lendária Transformação de Instinto Superior Que é conhecido no Japão Como Migatino Gokui É uma coisa muito top, Tiff Você não tá entendendo? Como é que é? Migatino Gokui Tô falando assim Estou no risado aí Estou no risado aí Da transformação aqui, poderosa É o nome original da transformação E é uma transformação muito famosa Porque o Goku Ele Ele ganha essa habilidade E é muito top Eu não vou falar mais Porque senão vai dar spoiler pro pessoal E vai ser chato também, né? E aí não pode Porque nem todo mundo assistiu O último episódio De Dragon Block Ah, aquele luta com o carinha lá, né? Aí aquele carinha aparece lá E ele morre no final Não, eu tô brincando Nem morre O Tiff nem assiste Ele nem assiste Ele tá falando nada com nada Ele nem assiste Nem sabe o que é Dragon Ball Tup? O que que é isso? Não, pior que esse daí eu assisti Tô brincando Tô brincando Não assisti não Então você tá falando tudo bem Olha só, meu amigo Ó, ó Clica ver, Tiff Apertou ver? Hum Olha só Eita Então, ó Tem vários jeitos de você virar Olha só Tem como você virar Namekusei Tem como você virar Arcosium Aqui, ó Tem como você virar várias coisas Se você quiser Você pode escolher qual você quiser, Tiff Você pode escolher Namekusei Tem Half Tem Humano, né? Que Humano é bom também É tipo É tipo É tipo Curirin Não é muito bom, mas É aquelas coisas, né? Hum Tá, pera Deixa eu ver o que eu posso escolher aqui Tem o Sayajin Que é uma raça pura, sabe? É o Sayajin puro mesmo Tipo o Goku e o Vegeta Tem o Half Saiyan Que é o metade humano Metade Saiajin, entendeu? Hum, não sei Sim, sim E se for Sayajin Escolhe pra mudar sua default skin Pra você ficar como você é mesmo Mas se for escolher Arcosium Escolher Namekusei Escolher o humano Não sei Aí depende de você Eu vou escolher Half Saiyan Porque é tipo O Gohan Ele é tipo esse personagem E o Gohan é o meu personagem favorito É o que eu mais gosto Então vai ser ele mesmo Ah, meu personagem favorito é o É o quem? Mewtwo Calma, calma, calma Deixa eu ver se eu entendi O seu personagem favorito do Dragon Ball Ou é o Mewtwo? É, pô Não vai ser entendo O quê? Olha que louco Esse freeze aqui Todo cabuloso Calma aí Eu escolhi um aqui já Eu vou virar guerreiro Beleza Eu sei que o que é Eu só não sei falar o nome desse jeito É o Super Não, não é o Super É que esse negócio aí Ele é meio que um parente do Freeza Eu acho que ele é um primo, irmão Não lembro o que ele é Mas ele é alguma coisa Que já Ele apareceu no filme Eu só não lembro qual filme era Eu não tô lembrando Mas ele é de algum filme Ele é de algum filme Ele é da raça do Freeza E ele é muito forte Você desvirou Calma aí Ah, você tá virando o quê? Nossa, tipo Você ficou muito estranho Você tá parecendo um É, você tá parecendo um homem Das cavernas estiloso Você vai ser o quê? Pronto, amigo Você, eu Você vai ser eu? Calma, você vai ser eu? Não, você é eu Não, você é eu Escolhe o cabelo pra você, tipo Você tá com o cabelo normal Aí não tem graça, né? Calma Ah, é verdade, pera Cadê? Cadê? Aí você vai ali no cabelinho Opa Escolhe os cabelos Escolhe o cabelo mais na boca Aí, ó Top Você vai escolher o padrãozinho Eu escolhi aqui, ó Padrão batata Olha aqui minha cabeça Ah, meu amigo Ah, tudo bem Eu tô escolhendo aqui A cor do meu quê? Que é uma coisa importante Eu não escolhi isso Ah, moleque doido Ah, você tá brincando com a minha cara Eu vou escolher? Eu acabei não escolhendo isso Acabei não escolhendo E, gente, olha só Se você já tá gostando Dessa série aqui Já vai deixando aí o seu like Que ela vai ficar cada vez mais top E eu vou No dia que eu atualizar isso aqui Nossa, no dia que eu atualizar Eu acho que vai demorar muito Mas no dia que eu atualizar Vai ser top Olha só meu cabelo de batata Ó, o meu O meu é mais top Ah, mais top que cabelo de batata? Duvido É Aqui, ó Claro que é Muito top aqui E dá pra carreglar Você lê qual que é a cor de seu aqui? É azul? Azul Qual que é a cor de seu? Deixa eu ver se eu tá bom Ai, ai Ah, o seu que é rosa? Óbvio 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 Tá bonito mesmo, hein Tá bonito Eu sei É eu ainda Sim, tem um super sardinho rosê Que é essa cor aí Ô, Tiff Agora que eu pensei numa coisa Eu vi essa cena aqui Sabia que mais pra frente Dá pra gente fazer fusão, né Tiff? Sério? Sério, tô falando sério mesmo Só que tem que destravar essa função Só que a gente tem que encontrar o Goku Pra ele fazer tal coisa Ele vai ensinar a nós Como é que faz tudo O situation Ele vai ensinar tudinho pra nós Como é que faz Pra virar Fazer a fusão E, tipo No desenho é bem constrangedor Mas aqui é bem fácil Tiff Oi Eu acabei de localizar Localizei o O templo do Kamisama aqui Vem comigo Me segue, Tiff Me segue Me segue que a gente já vai pra lá já A gente vai pro Pro templo do Karim primeiro Pra gente conseguir A nossa nuvem voadora Ah, tá Tô ligado Sim, sim, sim A gente vai tentar conseguir Ainda hoje Esse negócio aqui Vamos até lá Peraí, inclusive Tô indo, amigo Aham Ó Deixa eu vir aqui No treinamento aqui E daqui a um tempo A gente podia começar A fazer as missões aqui, né Que tem várias missões Tem como derrotar o O Verlito O Dá pra derrotar O céu Dá pra derrotar muita gente E o nosso objetivo aqui É a gente derrotar O Madimbo Mas eu acho que o maior O maior objetivo nosso O nosso mesmo É virar O instinto superior Quando a gente virar O instinto superior Finalizou A gente já tá Ganhado na vida Ganhou a vida Zerou a vida Por quê? É porque o instinto superior É porque o Tiff Ele não assiste o desenho Entendeu? Se ele assistisse o anime Ele ia olhar e falar assim É verdade O instinto superior Zera a vida Não, é que tipo assim Dragon Ball Eu nunca fui tão fã Assim, sabe Ah, sério Mas quando o que? Naruto Você tá vendo Contra o inimigo Aqui Tô ficando bravo Não, sei lá Eu sempre preferi Naruto Tá ligado Ah, você assistia Você assistia bastante Naruto? Aham Tipo meus amigos Assim, tudo Assistia Naruto Essas coisas Ah, na minha família Ah, eu viciei Na minha família é diferente A gente tinha toda hora A gente tinha Dragon Ball Só Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Dragon Ball, Dragon Ball Só família É, tô vendo Não, tipo assim Meus primos A gente assistiu Dragon Ball Entendeu? Entendi Aqui ó Peguei aqui ó Uma nuvem voadora E eu vou pegar esse Zen Boom aqui E também Ele ensina algumas coisas Vamos ver o que ele pode ensinar Ele pode ensinar A pular alto E pode ensinar A voar Tiff Mas a gente não tem A gente não tem negócio Pra voar ainda A gente precisa de 30 TP A gente tem exatamente Zero Você tem algum TP? Calma Deixa eu ver Clica a V aí Tenho Zero Vamos lá pra baixo Porque a gente podia treinar um pouquinho Pra gente testar Inclusive a gente é super side A lógica é que a gente não levar dano de queda Nossa O Tiff é maluco Ele é maluco Eu falei Não, não, não Eu acho que pode ser Pode ser Que a gente leve dano Aí o Tiff Pão, se taca Ué Mas é que é pra testar Vamos testar então Pra testar O Tiff vai lá Se taca do penhasco É tipo Eu falar Eu tenho uma corda Pode ser que ela é resistente Pra gente não cair do penhasco Como é, entendeu Aí o Tiff vai lá E taca Ué, mas é fácil testar Não é Tipo, papum Testei Inclusive É nessa área Que não dá pra quebrar bloco Por causa do que é Do tempo Uia Tem uma Lucky Block aqui Uh, sério? Uhum Tô indo aí Tô indo agora Pera, deixa eu ver se eu ganho algum TP Oh, eu ganhei um de TP Ah, eu tô muito bom Eu sou o melhor Uia Já dá pra comprar tudo aqui E é do Dragon Ball ainda A Lucky Block Upa, deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver Aqui, ó Tá, tá aqui aí Tá, tá aqui aí Tá, tá aqui aí no negócio aí Ai, eu achei que era Eu achei que era você Então a Lucky Block era muito feia Ah, é o Goku aqui Transformação Qual que é a transformação, Tiff? É, é Blue Tiff, você tá vendo alguma coisa azul no cabelo dele? Tô vendo o céu Ah, tá, então tá Vem quebrar fora Vem quebrar fora Agora que tá de noite O cabelo é transformação Knight agora É Não faz sentido isso Eu vou quebrar isso aqui agora É White Legal, não veio nada Ah, beleza A gente quebrou aqui Do Goku, não veio nada Ah, interessante Gostei Esse Lucky Block aqui é melhor de todos Deixa eu ver se tá Ah, tá, tá Dificult normal Achei que tava Dificult pacífico Vai que era Alguns monstros que ia sair daí Ó, já tá nascendo bicho já Essa aqui é uma boa hora Pra gente conseguir treinar por aqui Nossa, eu dei 17 de dano no bicho 17 Ah, eu vi Sim, sim Ó, eu ouvi falar, Tiff Que é bom a gente treinar Em 5 de TP De que? Bota 5 aí Que 5 é bom Me falar Por quê? Eu não sei Eu ouvi falar que dá mais, entendeu? Acho que é porque a gente tá mais fraco, entendeu? Aí a gente consegue ganhar mais rápido Ah, entendi Ou é porque a gente dá menos dano também, né? Aí a gente consegue bater mais Eu acho que é por quantidade de tapa Que a gente ganha Não sei como é que é Que funuça situação Ih, calma Eu tô batendo aqui Ah, saquei, saquei Tá, eu tô batendo aqui no porco E na galinha Pra ver se eu ganho com TP Eu tava com 3 de TP Lembrando 3 de TP E agora eu vou dar uma olhada em 1, 2, 3, 4, 5 Eu tô com 5 É, tá, tá indo Tipo assim Não é tão rápido assim Mas com o tempo Ah, eu tô com 3 Tá com 3? Yes Calma aí Eu tô batendo Não O Creeper matou eu Estou bravo Estou bravo Eu vou aumentar meu Q aqui Pra bater mais rápido também Eu vou matar ali um zumbi Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que se matar monstro Eu acho que parece que ganha mais TP Porque eu matei só um esqueleto Eu ganhei 3 uma hora ali Eu acho que se matar monstro É verdade Tô achando que se matar monstro Ganha mais Sim, pelo menos é o que tá aparecendo Deixa eu ver Eu tô com 7 já Nossa, eu até esqueci de uma coisa Eu vou testar minha nuvem voadora Aqui, ó Ah, é verdade, né? Você só pode subir na nuvem voadora Se você for uma pessoa digna, Tiff Será que você é digno? Óbvio Aí o Tiff não consegue Imagina É, porque você sabe como é que faz Pra ficar do mal aqui, né, Tiff? Não sei se você sabe Claro que eu sei Como é que é? Não, na verdade não Pra você ficar mal aqui no Dragon Block Só que você tem que, tipo Você tem que ir no planeta dos outros E derrotar as pessoas Batendo as pessoas Ou você vai ter que Sério? Ou você tem que matar eu Se você matar eu Você ganha aqui maligno Ah, eu quero ser do mal, então Você quer ser do mal? Ó, tem um zumbizão aqui Eu vou matar ele Eu vou ganhar muito TP Eu tava com 7 Você é louco Tem outra Lucky Block aqui, calma Ou será que é a mesma? Ah, não, é a mesma Eu matei, eu matei o zumbi Eu ganhei 2 Eu não ganhei muito rápido, não Mas eu queria ganhar o suficiente Pra conseguir Ou aumentar minhas skills Ou comprar o Fly, né Mas o Fly a gente não precisa Por enquanto, Tiff Porque a gente tá com essa nuvem voadora, né A nuvem voadora Ela é muito boa Ela é, tipo assim Não é a melhor coisa do mundo Porque ela é, tipo Ela é meio bloqueada Vamos dizer assim Porque ela não anda pra todos os lados Ela é muito ruim E Vamos tentar aumentar aqui Ela não desce, não é? Ela desce Você tem que apertar Ctrl pra descer Aqui ó Ctrl E desce É muito simples, muito simples Ó, eu vou até aqui ó Ver se eu consigo aumentar alguma coisa Não, eu não consigo Preciso de mais algum de TP Inclusive a gente podia treinar Eu e você, Tiff Então venha Venha cá Venha comigo Você vai ler uma pancada na cara Calma, deixa eu tirar minha nuvem da mão Pronto Vou quebrar você agora Vou quebrar você agora Você não aguenta em 3 minutos de porrada comigo, Tiff Vem cá Vai pular, ô canguru Ah, essa é a minha estratégia de PVP Ô, Tiff Dá uma olhada ali na direita Pra ver se você não tá morrendo Ai, eu vou correr Tô morrendo, tô morrendo Pera Calma, calma, Tiff Vou comer também Pra não falecer também Porque Senão a gente tá complicado, né? Vai Vai Já voltei, já voltei, já Ó, ia ser bom A gente pôs a treinar na sala do tempo Só que A gente teria que usar É mesmo A gente podia usar Ah, nossa Nome voadora Vou voar até lá outra hora Calma, deixa eu ver aqui Ô, louco, Tiff Eu já tô com 15 de TP Só me batendo você 15? Sim, sim Calma, deixa eu comer aqui Deixa eu comer aqui, ô Desculpa, desculpa Deixa eu comer aqui, ó Deixa eu comer aqui, ó Calma, deixa eu matar essas coisas aqui Pra que você quer matar ele, Tiff Ah, agora eu vou testar, ó Ah, eu consegui aumentar uma força minha, Tiff Caramba, é muito caro Eu gastei 15 pra upar Uma, uma, um Stranger Meal É, eu vou pegar o Fly, isso sim É, é Fica gastando aí com o Stranger, essas coisas É, mas o Fly não adianta muito Ó, tem como pegar o Super Saiyajin também Sabe quanto que é? Como? Quanto? 100 Tiff, a gente tá aqui errado A gente nunca vai conseguir Sério? É, tá muito difícil Imagina se o Super Saiyajin é 100 Imagina o Instinto Superior Pensa comigo Só pensa só Nossa, meu amigo O Instinto Superior deve ser um bilhão de bilhões aí Muito bilhões de coisas Porque, pelo amor de Deus Se desse daí já é muito caro Que é 100 Vai ter muito mais Que vai ser mais caro E eu quero muito Peraí, pra virar Super Saiyajin é 100? Não, não É, é Ganha, tem que ter 100 Pra comprar O link faz pra coisar? Só quero saber Você clica ver E vai naquele Celebrinho ali, ó Celebrinho O terceiro E aí ele, ó Ah, entendi Entendeu, meu amigo E aí a gente pode olhar Super Saiyajin Só que vai demorar um pouquinho Porque a gente precisa Ganhar as coisas, tal Fazer tudo E conseguir Mais TV Pra gente fazer isso Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui